Bem-vindos ao primeiro vídeo sobre esta curta playlist em que eu vou dedicar inteiramente o meu discurso à utilização do SAS. SAS significa Syntetically Awesome Style Sheets e está intimamente relacionado com a tecnologia CSS. O SAS é um pré-processador de CSS. O que é que isto significa na prática? Nós construímos páginas de internet utilizando HTML como uma forma de estruturar essa página, colocando lá os elementos através de tags, e o CSS é utilizado para rearranjar aquele layout e atribuir também um aspecto visual mais interessante. Quando as nossas páginas HTML crescem substancialmente em tamanho, o que é mais natural acontecer é que os nossos fecheiros de CSS também comecem a crescer bastante. E a determinada altura nós vamos começar a ter alguma dificuldade em controlar quais os valores atribuídos a cada propriedade que nós vamos usando no CSS. Então o SAS, como qualquer outro pré-processador de CSS, tem aqui um papel que pode ser fundamental. Porquê? O SAS é na sua génese código de CSS normal, mas com alguns aditivos. Esses aditivos que nós vamos utilizar, nomeadamente, por exemplo, a utilização de variáveis ou de aninhamento de elementos, etc. Esses aditivos, como eu referia, vão nos permitir construir um código de CSS mais intuitivo, mais pronto a ser alterado, e depois, através de um mecanismo de compilação, o que vai acontecer é que esse código de CSS, que não pode ser interpretado pelo nosso browser, vai acabar por ser transformado no fecheiro de CSS definitivo, que pode, assim, ser interpretado. Numa forma mais esquemática, é muito simples de entender esta tecnologia. Nós temos que ter HTML e CSS, mas se nós queremos construir código de CSS um pouco mais, entre aspas, inteligente, nós podemos fazê-lo utilizando o SAS. Depois do SAS vamos ter uma compilação baseada num compilador de Ruby on Rails, e essa compilação irá, então, criar o fecheiro de CSS definitivo, que nós podemos utilizar na nossa página web. O que é que nós iremos abordar ao longo desta curta playlist? Vamos ficar apenas pelo fundamental do SAS. Quem quiser depois aprofundar conhecimentos mais específicos, tem muito por onde estudar de facto. Neste vídeo, concretamente, nós vamos fazer a instalação do SAS e ver como é que ele funciona na sua forma mais genérica. Depois iremos falar sobre variáveis, aninhamento, partials e imports, vamos falar sobre mixings, hereditariedade e operadores. Vamos, então, avançar para a instalação do SAS e ver como ele funciona. Sem mais delongas, vamos, então, visitar a página do SAS. SAS-Lang.com É o local onde vocês vão encontrar quer o sistema de instalação do SAS, quer também a documentação que explica como utilizar o SAS na sua plenitude. Nós vamos ficar nesta playlist apenas pela parte da instalação e do Learn SAS, que vai ser o SAS Basics. Depois, quem quiser aprofundar, tem aqui na área da documentação toda uma extensa documentação sobre a utilização dos diferentes mecanismos do SAS. De certa forma, estamos aqui a falar num aprofundar destas condições mais básicas que nós aqui vamos estudar. E elas estão aqui o pré-processamento, que já falámos aqui do que é as variáveis, nesting, partials, import, mixings, hereditariedade e operadores, ou operators. Ora, o que nos interessa, em primeiro lugar, é perceber como é que nós instalamos o SAS. O SAS é muito fácil de instalar. Vamos clicar aqui em Install e existem duas formas de instalar o SAS. Uma delas é utilizando aplicações que já têm o SAS pré-instalado e a outra é instalar a partir da linha de comandos. Nós vamos utilizar aqui esta função, que é mais simples e mais direta. Para instalarmos o SAS no Windows, nós necessitamos de descarregar o Ruby Installer. Para descarregar o Ruby Installer, bastará vocês clicarem nesta hiperligação, vai abrir a pasta do Ruby Installer e vocês vão descarregar. Para descarregar a versão do Ruby Installer, é muito simples, vocês clicam no botão Download, vão verificar qual é a versão compatível com o vosso sistema operativo e vão descarregá-la. É um fecheiro com, sensivelmente, 9 MB. Eu já descarreguei este sistema e, por conseguinte, o que eu vou fazer é ir à minha pasta das transferências e eu tenho aqui o Ruby Installer. O Ruby Installer vai instalar uma pequena aplicação Ruby on Rails que nos permita depois instalar o SAS. Então vamos fazer aqui um duplo clique. A instalação é muito simples, vai aparecer um primeiro quadro, vamos clicar em Aceitar a Licença, clicar em Seguinte e vai então ser instalado o sistema do Ruby. Ora, o que nós vamos fazer aqui no final é desmarcar esta opção, clicar aqui em Finish e está instalado o Ruby Installer. O que nós vamos então depois verificar aqui na documentação é que, para dar continuidade à instalação, nós vamos então, a partir deste momento que temos o Ruby instalado, poder executar aqui o Jam Install SAS. Ora, como é que nós fazemos isto? Muito simples, vamos abrir aqui a nossa linha de comandos, CMD, e a partir do momento em que nós abrimos esta linha de comandos, podemos já verificar se o Jam que vem do Ruby Installer está instalado ou não. Então, colocamos aqui Jam-V, e quando fizermos isto vamos ver que está ali a versão 2.6.13, se não colocarem o traço V, vocês vão ver um conjunto relativamente extenso de comandos que podem ser executados. O que nós vamos fazer agora é muito simples, vamos então executar este método que aqui está, ou pelo menos esta inscrição, ou este comando, como lhe queiram chamar, Jam Install SAS. Ok? E quando nós pressionarmos então o Return, poderá aparecer um quadro a perguntar se vocês querem dar autorização ou não para instalar o SAS, etc. No meu caso não apareceu, porque eu já fiz algumas experiências anteriores, e este processo de instalação vai ser relativamente curto. Como vocês podem observar, ok, foi instalado o SAS. Pode aparecer um bocadinho mais de informação no vosso caso, etc., mas o processo vai ser feito todo de forma autónoma. Como é que nós vamos perceber se o SAS está ou não instalado no nosso sistema? Se nós colocarmos aqui SASS-V, vamos poder verificar que a partir deste momento temos então no nosso sistema o SAS. E estamos então em condições de poder avançar para a sua utilização. Para exemplificar a forma como o SAS funciona, eu criei aqui um projeto extremamente básico de HTML. Neste caso trata-se de um fecheiro index.html, que já está então aqui criado, onde só tem apenas um parágrafo e aqui um link para inserir dentro da minha página web um fecheiro main.css que não existe. Aliás, este fecheiro não se vai chamar apenas main.css, vai se chamar inc.css. Main.css. Porquê? Porque eu vou colocá-lo dentro desta pasta inc. Se repararem também, eu criei uma pasta adicional chamada SAS, e neste momento estas duas pastas estão vazias. O que quer dizer que não existe ainda este fecheiro main.css. Ora, o que acontece aqui, obviamente, é que se eu for visitar esta página, nós vamos ter aqui apenas um parágrafo, e que diz este texto é azul. Ora, o texto não é azul pelo simples facto que eu ainda não defini propriedades que lhe permitam ser alterado para essa cor. Vamos fazê-lo com css, ou neste caso, utilizando o SAS. Para podermos utilizar o SAS, eu vou abrir aqui com o control css de lado, aqui o terminal do Visual Studio Code. E o que nós vamos fazer é o seguinte, para podermos utilizar corretamente o SAS, nós vamos ter que criar um fecheiro, ou pelo menos um fecheiro de SAS, que neste caso é um fecheiro de css, mas com uma extensão diferente, é uma extensão scss. E este fecheiro nós vamos colocá-lo aqui dentro de SAS, ok? Desta pasta SAS. Então vamos fazer aqui control n, control shift p, mudar a linguagem, change language, e nós podemos mesmo no Visual Studio Code escolher scss. E é esta linguagem que nós vamos utilizar. Bom, esta linguagem é uma forma de dizer, porque na prática nós vamos quase escrever css puro, mas organizado de uma forma, por vezes, ligeiramente diferente. Por exemplo, eu vou aqui colocar um comentário, e depois iremos falar nisto noutros vídeos desta playlist, onde eu vou colocar aqui teste de SAS. E vamos colocar aqui uma outra forma de comentário, que vai ser teste de SAS, ok? Ora, nós temos aqui dois comentários, e eles vão perceber o que é que eu quero dizer. Vou agora acrescentar aqui algo que é estranho ao css. E agora vou colocar aqui simplesmente p, color, e algo estranho ao css. Ok? Então o que eu estou aqui a usar é simplesmente uma variável. Neste caso eu defini aqui uma variável, ok? Um valor com um determinado nome, e com um determinado valor, peço desculpa, e depois fui utilizar este nome aqui em substituição do blue, que era o que eu iria tradicionalmente utilizar aqui. Vou guardar este fecheiro, porque ainda não foi guardado, e vou guardá-lo, neste caso concreto, dentro da pasta SAS. Ele poderia ser guardado em qualquer sítio, mas eu aqui organizei isto desta forma. A pasta SAS vai funcionar aqui para mim como a pasta onde eu vou trabalhar o fecheiro de css. E depois ele automaticamente vai ser criado dentro da pasta ink. Já vamos ver como. Vamos então abrir aqui a pasta SAS, e eu vou colocar aqui main.scss. O valor da extensão já lá está definido. Vamos clicar em guardar. Ora, temos então o main.scss, mas ainda não temos o, neste caso, o ink.main.css, que é o fecheiro que irá aparecer ali. Ora, como é que ele vai ser criado? Regressando aqui ao terminal, eu vou ter a necessidade de executar aqui o compilador do SAS. E há várias formas de o podermos fazer. Uma delas é fazer uma compilação direta, isto é, eu escrever aqui SAS e depois compilar o fecheiro .css para o .css. Eu posso fazer isso, mas posso também utilizar um sistema de observação constante, isto é, um watch system. Ora, o que é que isso significa? Que eu posso dizer, através do SAS, que eu quero que esteja permanentemente alerta a todas as movimentações que forem feitas aqui dentro desta pasta SAS. E todas as movimentações que permitirem a criação de um fecheiro de CSS, ele vai canalizá-los para dentro da pasta ink. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, s-a-s-s, traço w, ou se quiserem também dois traços e watch, mas eu prefiro aqui a forma mais simplificada, portanto, menos w, que significa watch. E agora vamos definir aqui, em primeiro lugar, qual é a pasta que vai estar permanentemente sob escuta. Neste caso, em relação aqui ao SAS, que é a pasta base, nós vamos dizer que é a pasta SAS, ok? Que é esta pasta que aqui está. E depois, vamos dizer que queremos que todos os fecheiros que forem compilados sejam colocados na pasta ink. Ora, vamos aqui pressionar então o return e a partir deste momento ele diz exatamente o quê? Que o SAS está a observar todas as alterações. Se nós fizermos Ctrl-C, podemos parar. Neste caso, ele já escreveu aqui o main.css. Porquê? Porque ele encontrou dentro da pasta do SAS, esta daqui, encontrou o main.scss. É porque, com o seguinte, ele já fez a compilação deste fecheiro. Vamos abrir aqui este main e este também. E vamos ver aqui quais são as diferenças entre os dois. Neste caso, colocámos os dois lado a lado. Este é o fecheiro original de SCSS. Então, nós temos aqui um comentário que acabou por não aparecer daquele lado. Apenas este apareceu. Nós podemos colocar comentários nos nossos fecheiros de SCSS. Comentários que depois não vão ser compilados para o fecheiro de CSS. De qualquer das formas, o que interessa é perceber o que aconteceu aqui. Neste caso concreto, eu utilizei uma estrutura que iremos falar no próximo vídeo, que é a variável. Eu utilizei uma variável e defini um valor. E depois, neste seletor, eu fui atribuir este valor da variável a uma das propriedades do CSS. O que depois na compilação aconteceu foi a transformação deste código aqui, que não pode ser interpretado pelo browser, em código de CSS que é interpretado pelo browser. Como podem observar também, foi adicionada aqui uma linha no fundo, que foi adicionada automaticamente pelo SASS, e que nós não devemos apagar por questões de reorganização do próprio SASS. Ele criou aqui vários fecheiros, inclusive é uma pasta com o Catch. Nós não temos que nos preocupar com isto. Aliás, quando nós formos publicar a nossa página web, nem sequer temos que enviar os fecheiros de SCSS, porque eles são apenas fecheiros de produção. Apenas teremos que nos preocupar com este fecheiro main.css. E se agora formos verificar a nossa página web, como podem observar, este texto é azul. E é assim desta forma que o sistema de compilação funciona. Nós colocamos aqui um SASS-watch, definimos a pasta que nós queremos que seja observada, e definimos depois, a seguir aos dois pontos, a pasta para onde nós queremos que seja descarregado todo o material compilado. A partir do próximo vídeo, vamos então introduzir aqui os conceitos de variáveis, os conceitos de nesting, partials, import, mixings, hereditariedade, e finalmente vamos falar sobre operadores.